Item 9, processo 48.533.58.2012.21. Recurso administrativo interposto pela CEMIG e distribuição S.A. em face do alto de infração 76 de 2013, lavrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidades observadas na fiscalização que verificou a qualidade de fornecimento de energia. O diretor relator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação oral. Senhores, esse é um voto um pouco longo, dada a quantidade de não conformidades apontadas pela fiscalização. No período de 28 a 31 de agosto de 13 de 12, a S.F.E. fiscalizou a CEMIG e distribuição para verificar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentais em relação à qualidade técnica no fornecimento de energia e do planejamento, engenharia e manutenção de redes, linhas e subestações de distribuição. E de tal ação, foi emitido o termo de notificação nº 166, que encaminhou o relatório de fiscalização nº 5, de 2012, no qual descreveu 44 constatações que acarretaram 31 não conformidades, 8 determinações e 12 recomendações. Com sua manifestação ao TN, em 13, 3 de janeiro de 13, complementado em 26 de fevereiro de 13 e 4 de 4 de 13. Em razão de não ter sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias as justificativas, a S.F.E. decidiu pela instalação de processo punitivo pelo descumprimento de disposições legais, regulamentais e contratuais, confirmando as não conformidades N1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31, reconsiderando cumpridas as determinações D3, 5 e 7, sendo emitido o áudio de infração nº 76, de 2013, que foi recebido pela distribuidora em 12 de setembro de 13, que aplicou penalidade e advertência de multa no valor de pouco mais de R$ 37 milhões, sendo as não conformidades de multas enquadradas no grupo 1 e 3 da Resolução 63. Em 13 de nove de 13, a CEMIG solicitou cópias dos autos, sendo suspenso o prazo para interposição de recursos. As cópias foram entregues em 16 de nove, sendo, então, reiniciadas a contagem de prazo. Disso, a CEMIG interpôs recursos solicitando a anulação da não conformidade 28 e 29, que fosse afastada na íntegra das sanções aplicadas, sucessivamente, caso mantida a decisão, a conversão das sanções de multa em advertência e, em último caso, reduzida a sanção a patamares condizentes com o porte da infração. Em juízo de reconsideração, a ECEF decidiu dar provimento parcial o recurso reduzindo a abrangência das não conformidades N1, N9, 13, 14, 15, 25, 27 e 29, recancelando as não conformidades 7 e 24 e as determinações D1 e D2, com redução da multa para pouco mais de R$ 26 milhões. Em sorteio realizado em 20 de janeiro de 2014, fui designado relator do processo. Em 10 de julho, recebi em reunião os representantes da empresa. Em 11 de agosto, a CEMIG-D apresentou o memorial complementando informações sobre o processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Tiziane Moraes Franco, representante da CEMIG-D. Boa tarde. Como já bem relatado, trata-se de um processo administrativo sancionador. Uma multa de elevado valor, como se vê, inicialmente a patamar superior a R$ 37 milhões. Com a apresentação do recurso administrativo pela concessionária, a SFE lavrou um novo ofício, alterando alguns fatos apontados no TN, incluindo alguns fatos novos, que teremos a oportunidade de relatar mais adiante. Houve, então, a reconsideração e a multa permaneceu ainda em um patamar elevado, superior a R$ 26 milhões. Tivemos a oportunidade de despachar com o diretor relator. A procuradoria fez um denso trabalho de análise e tivemos acesso a esse parecer em 4 do 8, razão pela qual foi apresentado o memorial, demonstrando os pontos que ainda remanescem pendentes de uma apreciação mais pormenorizada, dada a complexidade do caso e alguns aspectos técnicos e jurídicos relevantes. Não teremos tempo de discorrer sobre cada um desses fatores, que entendemos que ainda carecem de uma abordagem mais adequada. Destacamos aqueles que nos chamaram mais atenção. Em relação aos aspectos jurídicos, a procuradoria reconhece, no trabalho realizado, nesse parecer, a aplicabilidade dos princípios de direito penal. Essa aplicabilidade e esses princípios de direito penal importam no reconhecimento e na necessidade da observância de diversos outros princípios. É uma posição consolidada na jurisprudência dos tribunais e, diante disso, é necessário haver a comprovação da culpabilidade do agente e o nexo causal entre o que foi identificado e o eventual degradação da qualidade ou, então, a própria infração. Nesse ponto, ainda que se entenda que é delito de dano cumulativo ou de perigo abstrato, ainda assim, a potencialidade que essa causalidade do evento e do descumprimento deve, sim, estar devidamente demonstrada no processo. Em algumas não conformidades, fica carente essa demonstração por parte da SFE. Em relação à dosimetria punitiva, faz-se necessário duas observações. A primeira delas, a necessária aplicação da advertência, uma vez que, na N912, 13 a 1415, que foram sancionadas conjuntamente, incide-se o artigo 8º da Resolução Normativa 63, que trata do processo administrativo sancionador no âmbito da agência. Essa resolução impõe fatores cumulativos que devem ser observados na aplicação da sanção, dentre os quais a infratora não ter sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos e as consequências dessa infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Neste caso, há exatamente essa situação. Ainda, com relação à dosimetria punitiva, há de ser considerado a incidência do artigo 15 da Resolução Normativa 63, nas Ns 1, 9, 26 e 31. Isso porque a resolução impõe fatores que devem ser observados de fórmula cumulativa e não excludente para a aplicação da sanção, dentre eles a abrangência, a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço, para os usuários, a vantagem oferida e a existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos. Entendemos que, na N1, precisa ser revista a gravidade e a abrangência para que ela fique adequada à culpabilidade demonstrada nos autos. Na N9, a ausência de efetivos danos impõe a necessária revisão da gravidade. Na N26 e 31, que foram sancionadas com a advertência, faz-se necessário o cancelamento pela própria inexistência dessas infrações. Além disso, a gente trouxe alguns aspectos técnicos. É impossível passar por todas as não conformidades, como o próprio relator disse, é um processo complexo e muito volumoso. Trouxemos aquelas que nos chamaram mais atenção pelos aspectos que representam. A N12, que trata da regularização dos indicadores de DRP e DRC nos prazos do módulo 8 do PRODIST, se observada a disposição do módulo 8 da versão atual, na página 15, o fluxograma permite aferir que a norma tolera que o consumidor fique submetido a um nível de tensão, desde que ele seja compensado. Efetuar a regularização da tensão nos prazos constantes do módulo ou compensar o consumidor. Analisada esse fluxograma, com o fluxograma que será vigente a partir de 2005, em decorrência da P93, observa-se que o módulo 8 do PRODIST, senhores diretores, foi alterado para especificar o dever de regularizar e compensar, reconhecendo, então, que existe, sim, uma dubiedade na interpretação do módulo atual. Os consumidores foram, de fato, compensados. Assim, persistindo esta não conformidade, haverá uma violação à legalidade e à segurança jurídica. No caso da AN25, que trata do estado de conservação das subestações, cuja multa é superior a 10 milhões, trata-se, como se vê, de uma obrigação genérica. No caso, não foi demonstrado nenhuma relação de causalidade entre as situações apontadas pela fiscalização e os prejuízos causados ao serviço, sequer à qualidade do que é prestado pela concessionária. Há, sim, uma atuação baseada em presunção de desempenho insatisfatório. Foram desconsideradas diversas circunstâncias que estão comprovadas nos autos. Existência de um programa de inspeção quinzenal nas instalações, o alto desempenho das subestações da concessionária, ação do tempo e eventos externos. Esses flagrantes levaram a equívocos por parte da SFE, como, por exemplo, o que se ilustra na apresentação. A S-E-Betim foi apontada como operando com o nível do óleo do transformador T1 abaixo. Como se vê da foto que se ilustra, indica-se um mínimo e um máximo. A inclinação de 25 graus mostra que ele não estava trabalhando com o nível baixo, mas sim o ideal, a temperatura do ambiente e as condições de operação técnica desse tipo de equipamento. Diversos outros casos, como é o do BHBP transformador T1, que indicava na fiscalização vazamento de óleo, mas que essa mancha de óleo se persiste com o tempo, ainda que é realizada a limpeza. Não fica demonstrado no processo em que ponto essa mancha de óleo causa a degradação da qualidade do serviço que é prestado pela concessionária. E, por fim, já não vou me alongar por demais, a questão da N8 2729, que foi alterada ao longo do processo pelo ofício 560 da SFE. No caso da N8, que trata das condições que colocam em risco segurança de bens e pessoas, no AI, a SFE imputou um fato novo à CEMIG, em relação ao TN, declarando que a concessionária teria deixado de apresentar documentação de que teria realizado campanha com o objetivo de reforçar os perigos da rede elétrica. A procuradoria, analisando o processo, reconhece a realização das campanhas publicitárias frequentes e preventivas. Destaque-se a ausência de uma norma desta casa que determine uma obrigação específica para que os alertas de perigo da rede elétrica sejam determinados e direcionados para certos eventos e os responsáveis por essas festividades. No caso da N29, no AI, a SFE especificou uma nova conduta infratora, indicando que a CEMIG supostamente não teria realizado a poda necessária em uma árvore ligada ao alimentador BHGT17, que teria causado supostamente um acidente. Não está comprovado nos autos qualquer nexo de causalidade entre essa falta de poda, suposta falta de poda, e o dano que eventualmente possa ter sido causado à rede elétrica. Pelo contrário, há extensa, vasta demonstração de que a concessionária empreende todos os esforços para manutenção, tanto anterior à data do acidente, como no ano e nos anos posteriores. Pois bem, a ausência de um processo estruturado não garante o direito do administrado e afronta a própria concepção de um processo administrativo em etapas. Não se poderia, nessa fase do processo, terem sido feitas essas alterações por meio de ofício. Pois bem, apesar da SFE ter reconsiderado e ter reduzido o valor final da multa a R$ 27 milhões, sua apreciação não foi adequada em diversos pontos, como se mostra, desde a dosimetria até a própria caracterização da infração. Protestamos, então, para que os nossos pedidos ao longo do processo sejam apreciados, tendo em vista a demonstração de que existem ainda alguns elementos técnicos que precisam ser apreciados com uma maior cautela, para que se possibilite um julgamento equânime e justo. Obrigada. Procuradoria. Procuradoria. Só o recurso e as fotos apresentadas pela empresa. Então, de fato, isso demandou da Procuradoria uma análise também bastante exauriente. Por isso, eu não vou identificar cada uma das 31 não conformidades, mas apenas passar por alguns dos pontos que foram objeto de análise da Procuradoria para efeito de cancelamento e outros que eu acho que merecem uma atenção especial. A não conformidade N24, a que foi cancelada em sede de juízo de reconsideração, era uma questão de falhas nos transformadores e de distribuição, com o qual a Procuradoria concordou. O outro ponto de provimento parcial da Procuradoria foi na conformidade N28, que foi resultado de um acidente elétrico, e a penalidade foi por deixar de informar os consumidores sobre os riscos existentes e cuidados especiais que a energia elétrica requer. A empresa, de fato, apresentou um material consistente de campanhas que foram realizadas, e o que chamou a atenção na Procuradoria é que não existe na nossa norma uma discriminação quanto ao período e à forma da publicidade. Portanto, entendemos que isso não era suficiente para caracterizar uma não conformidade, por isso opinamos aqui pelo cancelamento. Em relação à não conformidade N25, fala da precariedade do estado de conservação dos equipamentos de subestações. E aí tem muita discussão, que não é restrita apenas a esse processo, sobre achados da fiscalização como pontos de ferrugem, mato alto, vazamento de óleo, apontando-se nos recursos que não existe uma norma em que aponte com uma não conformidade, por exemplo, vazamento de óleo. E o que nós colocamos no nosso parecer é que, de fato, a penalidade não é por vazamento de óleo ou por mato alto, mas é que esse tipo de situação, ela evidencia, isso sim, uma precariedade da conservação e aumenta o risco da atividade. Um ponto de ferrugem pode aumentar o risco de vazamento de equipamento, o mato alto pode ter um risco de incêndio e, portanto, também de perda de função de alguns desses equipamentos, a mancha de óleo pode, eventualmente, indicar um risco de elevação de temperatura ou perda de isolamento. Então, de qualquer forma, a situação não é a mancha em si ou o mato alto em si, mas sim a precariedade da conservação e o risco associado a esse equipamento com conservação inadequada. O outro ponto da não conformidade N29 se colocou que, após a defesa prévia, surgiu um novo argumento colocado pela superintendência para justificar a não conformidade. E, no nosso parecer, também deixamos claro que isso é próprio do processo administrativo punitivo, que, diferentemente do processo penal, cujos princípios se aplicam ao direito administrativo naquilo que forem compatíveis, vigora no direito administrativo, no processo administrativo, o princípio da instrumentalidade das formas. Então, esse período de caracterização da não conformidade, ele tem uma dialética em que permite que se agreguem novas informações, desde que, como no caso aqui, foi emitido um ofício para a empresa para que se manifestasse especificamente quanto àquele ponto. Então, nessa alegada nulidade da não conformidade N29, aqui a Procuradoria fez questão de chamar atenção, porque é algo que ocorre com frequência em outros processos administrativos, entendemos que não há vício nessa conduta por parte da SFR. Então, com essas considerações, a Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso da CEMIC. Inicialmente, destaco que o recurso é tempestivo e merece ser acolhido. E aí, eu apresento quais foram as não conformidades apenadas pela SFR, nessa lista que eu já citei quais são lá atrás. E vou detalhar cada uma delas. Quanto à N1, decorreu da apresentação a fiscalização de informações incompletas e inadequadas, sendo detectadas inconsistências em 12 dos 53 itens solicitados. A SFR acatou parcialmente as justificativas da CEMIC-D, reduzindo sobre a agência de 22,64% para 13,21%. Concordamos com a posição da SFR, ressaltando que a alegação de não ter ocorrido o prejuízo não descaracteriza a infração, sendo dever legal de o agente prestar as informações solicitadas pela fiscalização e colaborar para o descrecimento dos fatos. Quanto à N8, decorreu da não informação aos consumidores sob a realização de medição de 168 horas. Em 4 de abril de 2013, a CEMIC encaminhou listagem dos consumidores que receberam as correspondências, comprovando que não incorreu na não conformidade. Assim, a penalidade de advertência deverá ser cancelada. A N9 resultou da não realização mínima de 1.008 leituras que geram indicadores de reclamação de tensão, sendo verificado 9 irregularidades de uma amostra de 100. A CEMIC-D alegou falhas de parametrização dos equipamentos na realização das leituras, erros na medição e no cálculo dos indicadores. Com isso, a SFA 14 justificativa foi apresentada para 4 casos, reduzindo a abrangência de 9% para 5%. A N11 decorreu da não comunicação por escrito do resultado da medição, atestando a regularização da tensão, que foi verificada em 37% dos casos. Em 4 de abril de 2013, a CEMIC encaminhou listagem de consumidores que receberam as correspondências, comprovando que não incorreu na não conformidade. Assim, a penalidade de advertência também será cancelada. Quanto à N12, foi ocasionada pela não regularização dos prazos adequados, as tensões precárias e críticas verificadas em 70% das amostras de 100 casos. E a CEMIC confirmou que as obras de regularização não foram concluídas nos prazos estabelecidos, justificando que os meios não eram factíveis de cumprimento. E, como a norma está em revisão, solicitou a aplicação retroativa da norma mais benéfica. A SFA e a EPGE manifestaram de que o pagamento da compensação nem exime a distribuidora da responsabilidade de regularização e é da impossibilidade de retração do regulamento que está em revisão, com o qual concordamos, mantida a não conformidade e dosimetria. Como ele está em revisão, ainda não está valendo. A N13 decorreu por não haver registro de compensação para o reclamante ou para algum ou todos os clientes atendidos no mesmo ponto de conexão, verificando em 10 casos da amostra de 10 reclamações. E a CEMIC-D não comprovou o pagamento em duas situações. Entretanto, na análise da N14, a SFA verificou existindo mais um caso passivo de enquadramento na N13, sendo alterada a sua abrangência para 3% com a qual estamos em acordo. Quanto à N14, decorreu do não registro das compensações em alguns meses para alguns ou todos os clientes atendidos no mesmo ponto de conexão. E a CEMIC reconheceu que não pagou alguns casos, o que foi confirmado pela SFA, reduzindo a abrangência para 3%, porque se deslocou um para o outro. Quanto à N15, originou-se da não compensação para todos os clientes atendidos no mês subsequente ao término do prazo de regularização, sendo verificado 37 casos irregulares na amostra de 100 casos. E a CEMIC comprovou o pagamento em cinco desses casos, que foi acatado pela SFA, reduzindo a abrangência para 32%. Para efeito de cálculo de abrangência, as penalidades N14 e N15 foram analisadas em conjunto, pois compõem o mesmo universo amostral. E assim, a abrangência será de 35% somado aos valores individuais. Então, ficou no caso só uma penalidade mútua para as duas não conformidades. Quanto à N25, decorreu de verificação de precariedade e da conservação de equipamentos nas subestações. E a CEMIC informou que realizou investimento da ordem de 27 milhões de manutenção preventiva e 29 milhões de manutenção preditiva. Reinspeção visual, que todos os equipamentos elétricos atendem ao sistema sem restrição, apesar das questões estéticas. Apesar, apresenta informações referentes aos equipamentos das subestações fiscalizadas, abordando os aspectos tais como Confirma o vazamento de óleo na SE Orto, que não exigia reparo imediato por não ser significativo. No caso das conexões sultas, no T3 da SE Santa Efigênia, informa que as meias não estavam sendo utilizadas, pois o transformador foi retirado para reparo. Também na SE Santa Efigênia, a distância entre os transformadores atendem ao determinado da norma NR10, ao contrário do exposto pela fiscalização justificativa que foi acatada pela SFE. Na SE Uberlândia 6, o transformador estava provisoriamente apoiado em base de madeira, enquanto perdurava a execução de obras da adequação do meio ambiente. A SE Uberlândia 2 encontrava-se, à época da inspeção pela fiscalização, em processo de desativação justificativa que foi acatada pela SFE. A SE Marcos possui sistema de proteção contra incêndio, ao contrário do exposto pela fiscalização justificativa que também foi acatada pela SFE. Não existente de parente de corta-fogo na SE Gutierrez, Coronel Fabriciano e Diamantina, pois foram construídos antes de sua exigência por norma, não sendo possível sua adequação pelas características dos projetos. Em relação às bacias de contenção, as mesas estão sendo construídas, mesmo não existindo obrigatoriedade legal, justificativa que também foi aceita pela SFE. Não apresentou informações em relação à ausência ao sistema de detecção de incêndio nas SEs Iraí de Minas, Monte Carmelo e Uberaba 2. Em relação à má conservação do relegador da SE Valadares, o mesmo encontrado-se fora de operação no momento da fiscalização, em serviço de modernização e atualização. E quanto às demais situações, isoladores quebrados ou tringados, pipas nos cabos, cabos de aterramento expostos, etiquetas brancos em equipamentos e ventilação forçada com defeito, as justifica como decorrente do desgaste natural que ocorre nos períodos entre as manutenções da indisponibilidade pessoal para a verificação permanente e que, nos casos das etiquetas, trata de procedimento interno da SEMI, mas que as considerações da fiscalização não significam má prestação de serviço adequada. A SFE acatou alguma das justificativas apresentadas, entretanto, discordo para o item E, que é justificativo, não deve ser acatado, pois a subestação ainda estava em operação com o dever de prestar serviço adequado, mesmo estando em processo de futuro de desativação. Em relação à N25, o relatório de fiscalização informou o número de consumidores atendidos por cada subestação. Assim, estabeleço a abrangência de 77,09%, que representa a relação entre o número de consumidores atendidos pelas subestações regulares e em relação aos consumidores das subestações inspecionadas. Quanto à N26, ocorreu por estar desatualizadas os diagramas unifilares em oito subestações, e a SEMIG informou que as mesas estavam em obras sem dispor de diagramas nos painéis, embora mantivesse tais documentos nas próprias subestações. A SFE acatou os argumentos para quatro subestações, mantendo as penalidades de advertência. Concordo com a posição da SFE, pois o Prodício estabelece que as informações devam ser mantidas atualizadas. Quanto às N27 e N29, inicialmente foram analisadas em conjunto, entretanto farei análise em separado. Quanto à N27, foi decorrente de ter sido observada irregularidade no estado de conservação de 21 dos 22 alimentadores inspecionados. A SEMIGD informou que todos os pontos irregulares foram revisitados, identificou a necessidade de manutenção e apresentou ações realizadas. A SFE acatou os argumentos para 18 alimentadores em relação à poda de árvores, aos ninhos de paço, às cruzetas com fungos, sem necessidade de troca, e aos cabos com emenda que foram inspecionados termograficamente, não sendo acatadas pela SFE, justificativa para quatro alimentadores. O relatório de fiscalização informou o número de consumidores atendidos por cada alimentador. Assim, estabeleceu uma abrangente de 17.03, que representa a relação entre o número de consumidores atendidos pelo alimentador e não conforme em relação aos consumidores dos alimentadores inspecionados. A N-28 foi decorrente de acidente fatal ocorrido na cidade de Bandeira do Sul durante o Carnaval de 2011, quando o rompimento de condutores resultou na energização do veículo trio elétrico, que estavam vítimas, as vítimas do acidente, ocasionando a morte de 16 pessoas e ferimento em outras 50. A SFE relatou no relatório que o rompimento dos cabos resultou na energização do veículo e que a proteção não atuou de forma satisfatória, colocando em risco a segurança de pessoas e instalações, não sendo apresentada pela CEMIG qualquer ação de alerta quanto aos riscos com a rede elétrica, caracterizando o descumprimento da Resolução 414, que estabelece a obrigatoriedade da distribuidora e informar sobre os riscos existentes aos cuidados especiais requeridos com a energia elétrica. Quanto a isso, a CEMIG alergou divergência entre o exposto do termo de notificação e o enquadramento da autoinflação. A SFE, pelo ofício 560 de 13, complementou os termos da constatação 35 da N-28, concedendo novo prazo de construção. E a distribuidora, considerando os termos citados no ofício, encaminhou a comprovação das campanhas realizadas. A PGE manifestou-se de que a complementação não acarretou nulidade processual, pois pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, os atos processuais são válidos, desde que tenha sido realizado de forma apropriada para a obtenção de sua finalidade, e que o direito não pode ser prejudicado por razões de forma e ato, que, mesmo defeituoso, haja logrado seu objetivo. A SFE não acatou a documentação apresentada, alegando tratados de material posterior ao Carnaval. Entendo que a resolução 414 não estabelece o período ou a forma de realização das campanhas, mas sua realização de forma continuada. E verifico que as campanhas atenderam ao determinado pela documentação encaminhada. Assim, a N-28 deve ser cancelada. A N-29 foi associada ao acidente fatal ocorrido em Belo Horizonte, quando da queda de árvores sobre a rede elétrica, ocasionando o rompimento de um cabo que permaneceu energizado. O relatório de fiscalização relatou que a proteção de rede não atuou, colocando em risco as pessoas e instalações. E a CEMIG alegou que a rede onde ocorreram acidentes estava em perfeito estado de conservação, e que a queda de árvores foi decorrente de fortes chuvas e ventos. Encaminhou a análise da topologia da rede, justificando que a proteção atuou de forma adequada, alegando não existir correlações entre o acidente fatal e o serviço prestado. Adicionalmente, apresentou posicionamento alegando divergência entre o exposto do termo de notificação e enquadramento de autoinflação. E a SFA, em novo entendimento, concluiu que o enquadramento adequado seria pela CEMIGD não ter realizado poda de árvores sobre o alimentador onde ocorreu o acidente, complementando os termos da constatação 36 e da N-29. Nesse caso, a PGA também se manifestou de que não houve nulidade processual. E a CEMIG alegou que não existir nexo causal entre a má conservação do desequipamento e o efetivo dano. A PGA opinou que a tipificação da irregularidade dispensa a constatação do seu efetivo prejuízo, considerando descabida a alegação. Em 11 de 8 de 14, a CEMIGD apresentou o memorial demonstrando a realização de poda de árvores nos anos 2010, 2011, 2012, 2013, desses alimentadores. Assim, tendo não existir motivação de aplicação da penalidade para a N-29, que deverá ser cancelada por serviços de poda de árvores, foram realizados e comprovados. A N-31 decorreu do procedimento da CEMIG de solicitar a ANEL a declaração de utilidade pública para a implantação da subestação. A CEMIG dejustificou alegando ter utilizado o decreto, cumprindo a legislação estadual, manifestando a PGA por sua ilegalidade. Entretanto, como uma solicitação de dupe, representando um procedimento opcional para o agente, a penalidade de advertência deverá ser cancelada. Porque eu entendo o seguinte, ele acabou não utilizando da dupe federal, mas a dupe estadual supriu a necessidade. Então, eu acho que o objetivo foi alcançado. Se não tivesse, e ele tivesse alegado que ele tinha pedido uma dupe estadual e essa não adiantou, aí eu corroboraria com a posição da Procuradoria. Então, agora eu vou apresentar aqui um quadro de como ficou cada não conformidade. quanto a N1, ela era um valor original de pouco mais de 1 milhão e 800, eu reduzi ela em função do citado para 1 milhão e 99. A N7, ela era 3 milhões e eu entendi que ela deveria ser cancelada pelas exposições. A N8, ela estava advertência e foi mantida. A N9, ela também foi reduzida para pouco mais de 500 mil reais. A N11, foi mantida advertência. a N12, mantido o mesmo valor. A N13, foi reduzida um pouco também na dosimetria. A N14, reduzi um pouco quando juntei as duas, ela ficou um pouco mais reduzida. A N24, pelas razões citadas, ela foi cancelada. A N25, que era, foi reduzida para 9 milhões e pouco de 11 milhões a N27, foi reduzida pela abrangência dela, nós fomos retiradas. A N28, 29 e 30 foram canceladas e a 31, desculpe, a 31. Então, com isso, nós reduzimos, eu propus reduzir de 37 milhões e 300 para pouco mais de 25 milhões e 700. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial o recurso administrativo interposto pela CEMIG em face do alto de infração número 76 de 6 de setembro de 13. Reduzir a penalti de multa para 25.778.419,17, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. E, além disso, determinar o cumprimento das determinações D4, D6, D8 nos prazos estabelecidos. E voto ainda por determinar SFE ou acompanhamento ou cumprimento das determinações D4, D6, D8 nos prazos estabelecidos conforme exposto no relatório de fiscalização. Eu acho que é importante a gente citar que mesmo a redução ainda continua um valor bastante vultuoso de multa. É o voto. Em discussão. Eu quero tirar uma dúvida, diretor Juros, em relação à N25. A N25, quando você está tratando lá em cima, na parte, acho que é o parágrafo 21, tem um item B em que fala que a estação, a subestação Santa Efigênia estaria com o transformador retirado. Em todos os outros itens, você informa quando a justificativa foi ou não acatada pela superintendência. Neste item, nem todos. O dia, por exemplo, eu também não falo nada. Não, mas é que aí eu queria ter uma dúvida, porque esse aqui você afastou ou não? E outro ponto é que no parágrafo que a gente fala, o 23, fala que a abrangência da N25 foi 77,09. E na tabela ela está como 11. Eu não sei se é um erro material. Não, 77 é abrangência, tá? Abrangência é uma coisa, a abrangência da penalidade, não quer dizer que é o percentual da dosimetria. Porque para a dosimetria são vários parâmetros que são considerados para você chegar no valor da dosimetria. E a abrangência é uma delas. Então, eu diminuí o percentual da abrangência, né, Ana? Tá? Foi por isso. E aquele não foi afastado? Só cumprimentar o relator pelo seu voto profundo e com proposições bem adequadas e que julgou equilibradas, porque esses processos de fiscalização técnica e de qualidade, como os senhores viram, são 31, né, não conformidades, são processos, digamos assim, extensos. Até o procurador mencionou aqui no encaminhamento da CEMIG. e parabenizo o Jurosa pela objetividade do seu voto. Sintetizou bastante, mas sem prejuízo do conteúdo da informação a ser passada. Doutor Jurosa, eu queria só chamar a atenção a um ponto que, embora ele não seja tão relevante aqui, até porque a penalidade já foi convertida para advertência, mas na nossa avaliação no mérito é uma reflexão, pelo menos que a NEL precisa fazer, que é em relação à declaração de utilidade pública. o que a fiscalização percebeu é que a CEMIG tinha como prática ao invés de utilizar o pedido de dupe aqui na NEL, ela utilizava-se de um decreto estadual e fazia o pedido de declaração de utilidade pública diretamente para o estado de Minas Gerais. E a fiscalização chamou a atenção, eu acho que isso é um ponto importante, que essas matérias como declaração de utilidade pública elas desde lá de 1941 elas são de uma lei federal para que se tenha um mínimo de uniformidade nesses pontos. Por isso que a gente não fez questão aqui de reverter a advertência para a aplicação de multa, porque eu acho que a questão não é de multa, mas a questão é de deixar claro para a CEMIG que essa competência do estado é para a declaração de utilidade pública para fins de interesse social e aqueles outros itens colocados ali na lei. Quando o decreto 3365 diz que consideram casos de utilidade pública os demais casos previstos por leis especiais, aí a gente tem uma lei especial que é a lei 9074 e a lei 9427. Então a gente achava importante manter a advertência para deixar claro não só para a CEMIG mas para todas as distribuidoras que não é exatamente um caso de escolha. A escolha é negociar diretamente com o proprietário e assim não pedir dupe ou se for solicitar dupe peça dupe para a ANEL porque aí a gente tem todo um rito uniforme em todo o território nacional de como o Estado deve se relacionar com a com a propriedade privada e nós entendemos que por força desse inciso P aí do artigo 5º do decreto 3365 de 41 quando ele faz remissão aos demais casos previstos em legislação especial que a legislação especial que é a federal ela prevalece quanto a estadual. Então eu eu vou eu concordo contigo e vou fazer a retificação e vou manter a penalidade de advertência nesse caso da 31. Eu acho que o enfoque a colocação sua foi bastante pertinente e eu vou fazer a alteração aqui tanto no no que trata no item 36 que eu eu tratei de transformar transformar não em cancelar a penalidade mas vou mantê-la e na mesma forma no quadro também fazer essa alteração. É só fazer uma reflexão acho que a ponderação do Ricardo no mérito eu concordo a gente tem que buscar essa uniformidade no que diz respeito a serviços de energia elétrica quem declara a dupe é a União. Então nós constatamos aí um problema de conduta da empresa da CEMIG e isso pode ser melhor trabalhado chamando até a empresa aqui para uma conversa com a agência. Agora no que diz respeito ao processo de fiscalização eu fico em dúvida se deve ser mantida a advertência ou seja eu tendo a concordar inicialmente com a proposição original do relator pelo fato de que aqui nós estamos fazendo uma avaliação das instalações e no que diz respeito a dupe digamos assim mesmo pelo que o meio entendemos que não seja o mais adequado isso não tenho dúvida concordo com a afirmação da procuradoria mas o fato aqui nas instalações não prejudicou ela por um outro meio conseguiu a dupe então talvez a gente tinha que dissociar o processo fiscalizatório da conduta da empresa a conduta não concorda não está adequada acho que a Nelcab chamar a CEMIG aqui para conversar se isso é recorrente mas esse fato a meu ver pelo menos não parece adequado da advertência no processo fiscalizatório André a minha avaliação inicial foi exatamente essa tanto que eu cancelei mas eu estou entendendo o que o Ricardo colocou que é o seguinte é uma questão de uniformização para as outras empresas também acho que de segurança jurídica e é uma questão que quem trata de dupe para o setor elétrico por ser uma matéria federal é só a União então é por esse motivo que eu entendi embora o objetivo foi alcançado que é a implantação da subestação que lá está posta mas a forma não foi a melhor então uma advertência não é multa é só uma advertência eu acho que a empresa a partir disso ela vai alterar o seu procedimento se não o fizer eu acho que aí sim nós temos que fazer uma 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 chamada de forma mais contundente mas eu não eu não eu não vejo prejudicado em nada a gente manter a penalidade como advertência é cancelando cancelando tirando o cancelamento dessa não conformidade é só uma reflexão que faço assim que o objeto da fiscalização de respeito a fiscalização técnica e qualidade de fornecimento né então assim não tivemos nem problema técnico nem de qualidade de fornecimento o que condenamos é a conduta da empresa exato né eu acho que por um acaso eles constataram que tinha essa questão dessa dupe estadual tinha um dispositivo da minha três que falava sobre apenar por não atender a legislação corrente a dupe é não quadrando a questão de não atender a legislação no que diz respeito a dupe que seria bem se tem a previsão da minha três isso parece mais modável que é o caso um aspecto que eu faria consideração é a questão didática da penalidade né na hora em que se por acaso alguma empresa tem alguma dúvida em relação a dupe somente essas empresas estaduais que tem a prerrogativa de ter o governo como seu maior acionista certamente pode até ter uma não só a facilidade mas o entendimento da importância da dupe e aí a dupe estadual pode até ser uma ter uma velocidade maior mas ela comete uma uma ilegalidade porque não se trata de uma dupe para a implantação de instalações de geração transmissão de distribuição portanto do ponto de vista didático primeiro a questão da advertência então essa advertência ela serve não só para o SEMIG mas a partir desse voto tem uma visão global para as demais concessionárias a dupe se porventura alguma dela tiver condições estadual pode ser para outra coisa mas não para a implantação de instalações de energia geração de transmissão e distribuição portanto eu acho didático essa posição que o relator está revendo bem só comentado doutor jurosa está permeando todo o seu voto mas talvez aqui no dispositivo assim só para pontuar que em grande medida essa redução da multa foi acatando o juiz de reconsideração então ele foi alterado de 37 para 26 de reconsideração ter mais um pequeno patamar na verdade eu vou deixar que eu acho que ficou uma falha mas isso depois vai estar no processo normalmente quando faço uma tabela dessa eu coloco a dosimetria original o juiz de reconsideração e o final e aqui teve uma falha de não ter colocado então eu vou corrigir essa falha também que vai ficar no processo dizendo aonde que foi no juiz de reconsideração e depois o que eu levei ao final vou fazer essa correção também em votação com o relator eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela semig distribuição semigd em face do autoinflação número 076 de 2013 da CFE de 6 de setembro de 2013 reduzindo a penalidade de multa para o valor de 25 milhões de 778 mil 419 reais essa redução em grande medida como comentado pelo catano juiz de reconsideração em alguma medida que vai estar demonstrado no quadro proposto pelo relator também valor este que deverá ser recolhido com os em conformidade com as legislações vigentes e determinar o cumprimento das determinações D4, D6, D8 nos prazos estabelecidos e ainda por determinar a CFE o acompanhamento e o cumprimento das determinações mencionadas D4, D6 e D8 nos prazos estabelecidos conforme exposto no relatório de fiscalização aí mencionado E aí Obrigado.